Nossa amigos, olha aqui esses daqui, que lindo Tem vários feixes aqui Olha lá É que tá mostrando pra eles, esse palhaço aqui, ó Interage com a gente, ali Olha lá, eles chamem ele, ele não vem lá Não Olha aqui, deixa Ele quase pulha uma folha Ele é muito fofo Ele é água salgada, né Gente, mas o sofã é desses aqui, ó Não tem como Tá, um mais top é esse Esse aqui, esse é o palha de Deus, porque são a raça e cansa O quê? Esse aqui, tem que ser a raça A maioria dos feixes vivem no mar A gente tem que ser a raça e cansa Então, quem é que você vai ser a raça e cansa O que você vai ser a raça e cansa O que você vai ser a raça e cansa